Música Se for pela lei a competência ao pedido do mandatariado, o que facilita candidato trabalhador trata o passaporte. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego declara se for pela lei a competência ao pedido do mandatariado, também se for pela lei a competência ao pedido. Eu não tenho competência com o secretário de Estado, formação profissional de emprego, se dá o carruca, é uma jovem, ou tanto o feto humano, nem a atubatarata, nem a passaporte direita, nem a consciência. Eu não tenho consciência com o trabalho, por exemplo, mas os trabalhadores vão para a Austrália, vão para a Coreia, mas quando falha, por exemplo, se dá o carruca, e eu não tenho a responsabilidade, o secretário de Estado, formação profissional de emprego, o Ministério da Justiça. Agora, nós temos que fazer o carruca, e nós temos que fazer o carruca, e nós temos que fazer o carruca, e nós temos que fazer o carruca, o Ministério da Justiça, e nós temos que fazer o carruca, e nós temos que fazer o carruca de Coreia. Obrigado. Amém.